Olá, tudo bem contigo? Estamos aqui em Itapema Vamos dar um giro aqui na avenida Nereu Ramos Aqui ainda é governador Celso Ramos Nessa parte do centro de Itapema Vamos até lá em Periquê Porto Belo Valmeário Periquê No município de Porto Belo Mostrar toda a sua avenida aqui Fica só de olho Uma sexta-feira Dia 20 de janeiro de 2024 Dia 26 de janeiro Beleza? Um dia deu pra chover hoje Fazer o que? Estamos no verão Choveu bastante Hoje, hoje, hoje Hoje, a noite também choveu Choveu de noite Fazer o que, né? O sinal fechado e o pedestre vai atravessar Tá bom Não é porque todo mundo faz que pode... Entendeu, gente? É assim Vai com o motorista estalhando pro lado porque abriu o sinal e daí... Aqui é a prefeitura Centrão de Itapema aqui, gente, ó Fica olhando como se comporta a cidade aí, ó Trânsito, estacionamento A praça, os prédios, comércio, as pessoas Estacionamento aí, ó Coisas das obras, construções Aqui é a Praça da Paz Entendeu? Como as pessoas circulam Se movimentam Que no momento a gente vê que tá... Deu uma parada, cara A chuva deu uma parada Olha o asfalto aí, tá sequinho Vê aqui à direita Era um posto de gasolina Olha o que vamos construir aí Um prédio lindo aí Aqui sim é Avenida Neveu Ramos, tá? Neveu Ramos Verão, época de férias Precisa gastar uma fortuna também Mas gasta, né, gente? Dinheiro gasta É só economizar Não sei como, né, porque é tudo difícil também É só economizar E já tinha A esquerda aí, que você entra aí, vai lá para a praia, tá? A esquerda. E a direita vai lá para a marginal da BR. BR-101. Nós estamos em mear a praia. Caiu a temperatura, né? Nós estamos em uma temperatura assim, tipo outono, né? Será que já está assim, com a gestionada? Está 23 graus. 23 graus, né? Olha o que que deu lá. Eu vou cortar caminho. E aí, por favor, que é isso? Eu quero cortar caminho, mas... Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou entrar aqui na Rua 159. Vou pegar a Rua 153A, aqui, ó. Estacionamento, todos eles ocupados. O cara do Correios, do Senex. O cara instalando internet. O cara fazendo entrega ali, ó. Eu quero fazer uma mudança. Vamos ver o que vai dar aqui, tá? Aqui na frente, à esquerda, tu vai para a praia, tá? Vamos ver o que vai dar aqui, agora. O Alberto sentiu um lá em cima. Está indo, mas está lento, tá? É todo dia sem essa novelinha. Vamos caminhar um grande espaço para a outra. Esse aí está indo. Vamos lá, vamos. 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 Aqui a gente chama marginal da BR-101. Olha o ônibus que leva a turma para lá e para cá. A direita aí, a BR-101 ali em cima, tá vendo? Está paradona ali, ó. O dia todo assim, o dia todo. Isso aí, está indo lá para a Palmeira e Camulho. Bar de Norte. Todo dia essa novela aí. Esse congestionamento aí. Estou indo ali para o bairro Meia Praia, tá? Aqui é o bairro Moritz. Esse lado esquerdo aí, depois dos prédios, é tudo na praia lá, tá? Praia. Pronto, ali na frente é o bairro Meia Praia. E o lado esquerdo, direito, todo lado da BR, é o bairro Moritz. Acabei de fazer um vídeo legal lá, para você conhecer um pouquinho lá do bairro Moritz. Ali quem fica ali tem que esperar, mas aí o cara parou, parou por quê, cara? Nossa, o sinal está aberto lá. Vezes fechado, tudo bem. Aqui é o início do bairro Meia Praia. Estamos na Avenida Nereu Ramos. Ela vai embora. A esquerda, você entra para os condomínios ali, né? As garagens, mas não tem acesso de avenida, na esquerda. E a direita, você vai lá para a marginal da BR. Aqui, nessa região aqui, né? A direita. A esquerda, você vai para a praia ali, ó. A praia está linear a essa avenida aqui. Com as obras que nós estamos tendo em Itapê, esses caminhões de petoneira aí, gente, é o que gira um monte isso aí, ó. Que gira esse caminhão aí, né? Abastecendo as obras com concreto aí. Esse caminhão de 8 a 10 metros públicos de concreto ali, ó. Aí ele fica girando, né? Olha o ônibus de turismo, né? Isla. Olha o ônibus aí, descarregando pessoas bonitas aí, ó. Entendeu? Aí esses caminhões aí vão levar concreto para a sobra. É tudo programado, agendado, tudo certinho, entendeu? Estacionamento tem, gente, mas é aquele detalhe, né? Muito precário. O pessoal deixa o carro ali, vão trabalhar e a gente que precisa de espaço não tem. Não é cobrado o estacionamento. Então, o pessoal vão trabalhar, deixa o dia inteiro aí, gente, ó. O dia inteiro, cara. Aí quando a gente vai querer fazer alguma coisa aí, não tem. Não tem estacionamento. Uma vez tem uma cidade que era assim. Chegava lá, não tinha estacionamento. Depois foi feita a cobrança. A gente ia lá, tinha espaço, a vontade. Se pagava a taxinha que tinha que pagar lá, mas tinha estacionamento. Entendeu? É só por isso que está assim, ó. A lavortia aí. Todo mundo deixa o carro o dia inteiro, vai para a praia, vai para o comércio. E nós que precisamos circular aí, fazer alguma coisa aí, não tem estacionamento. Ali na frente tem uma sinaleira, por isso que está lento aqui, ó. Fica olhando aí os prédios aí, ó. Tá nublado, chovendo, não tá. Tá nublado, chovendo, não tá. Tá bonitinho. Tchau. 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 Bairro Meia Praia, gente É o bairro de Itapema, tá? Fica aqui na parte sul de Itapema É enorme, é bonito esse bairro Bem elegante Boa estrutura Ótimo começo Fica tudo na praia, gente A praia é aqui à esquerda, ali A praia tá dando show Quem mora aqui tá penaria Pessoal do argentino Aqui é o centrão, gente É aonde que tem o shopping, né? O centrão aqui do bairro Meia Praia Aqui concentra o comércio muito bem Tem bastante movimento nessa região Circula muita gente aqui nessa região E aí A esquerda ali, ó, Shopping Rus e Rus. A esquerda ali, ó, Tem que cuidar muito aonde que tu estaciona o carro, Entendeu? Tem que olhar as plaquinhas, o que que diz, ó, Entendeu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora aqui a direita, você pegando a direita, você vai lá pra segunda avenida, tá? A direita ali, ó. Aí da segunda você vai pra terceira avenida, tá? E aqui na esquerda continua. Todas as entradas aí são lá pra, só pra estacionamento, Pra ir pro apartamento, né, as garagens ali, tá? Poxa, é um estacionamento, né? Mas vai tudo pro mar, ali. Aqui no mar ali não tem aquela avenida que a gente anda na beira do mar, Como lá na Praia Central. Vê o ratão que é essa avenida, é? Vê o ratão que é essa avenida, é? Show, né? Começa lá em Itapurama na ponte, termina em Porto Belo na ponte. Porto Periquí, né? Mas vamos lá. Vamos passar aquela ponte lá que a Natalina falou. Vamos passar essa senhora a passar. Aqui o restaurante Bocas. Tá precisando uma reforma. A direita é uma igreja católica. Puxar pra direita. Ali se fecha, né? Ali tem uma sinaleira. Tem aquela sinaleira ali, tô pegando a direita, vai lá pra segunda avenida. Como essas outras aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui também, ó. Tô entrando aí, tu vai lá pra segunda avenida, terceira avenida. Olha a outra betoneira aí, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? A 306 aí, ó. Vamos de frente. Aqui continua a avenida Neuro e o Ramos, só que é diferente, tá vendo? Nós temos um duplo aqui, ó. Vai e vem. Continua o bairro Meia Praia. É um prédio ali, gente, ó, condenado ali, ó, pra esquerda. Aqui é onde que tem o parque da Capivara. Pra direita. Calma, caminhonete. Calma, não tá vendo? Calma, tá entrando. Com surpresão, tá ligado. Sei lá, de caminhão aí é caminhão que suga só aquelas fossas, né? Esgoto. Fica olhando ali o estilo da ponta que nós vamos, eles fizeram duas pontes, uma que vai e outra que vem, mas acabou ficando duas que vai, tá? Aqui, ó, porque eles vão desmanchar aquela antiga, e fizeram aqui o exército, ó, nós vamos passar pela ponta do exército aqui, ó. O exército fez um acordo com a prefeitura e montou uma ponta ali legal ali, ó, bem bonitona ali, pra nós ir lá pra Porto Velho. Olha o exército ali, tá ligado, ó, tá ligado, ó, isso aqui é o Rio Periqui, pronto, do outro lado lá já é Porto Velho, faz o balneário Periqui, ó, um bichão lá. Pronto, o almoço aí, tá indo pescar, pescar siri, tem um rio ali, né? aqui na ponte, corte de cabelo, 28 barba, 28 barba, 28 barba, 28 barba, 28 barba, 28 barba, 28 barba. Olha o que que estourou aí, olha o que que tá vindo aí, ó. Então a gente tá sem água, então. Não é o nome da avenida aqui mesmo, não tá? É... E Romildo Conceição dos Cedos, tá? Beleza, pessoal? Comércio bonito aqui nessa região do Periquê Não construindo muito o prédio Está dando um charme para esse bairro Principalmente aqui Juntinho com o Itapema Aqui à esquerda Nessa rotatória, tu vai lá para a praia do Periquê A famosa aqui de Porto Belo É a praia do Periquê Eu tenho um vídeo muito lindo lá Beleza então? Eu queria te mostrar essa região aqui Olha como é que fica Começa aqui, se expressa bem aqui nessa região Periquê Beleza então? Não esqueça de dar um likezinho Por gentileza Se eu puder ajudar no Pix Até agradecemos E vamos que vamos Um abraço para você, tudo bom Obrigado por acompanhar a gente No canal aí, tá? Valeu Um abraço, obrigado Um de fute